Bom dia, sou o professor Mário Moraes, bem-vindo de volta ao Emes for Management. Hoje vou falar de uma das minhas ferramentas favoritas, que é a Matriz Endsoft, criada em 1957 pelo professor Endsoft, que é uma ferramenta muito poderosa e muito simples ao mesmo tempo. A primeira coisa que temos de fazer antes de passar à matriz é definir a indústria e o mercado, como tenho de referir várias vezes, o nosso cliente-alvo, que eu já referi no vídeo sobre o STP Model, e os produtos que temos atualmente. Após este passo, vamos à matriz onde temos os produtos antigos e novos, e temos os mercados ou clientes antigos e novos. E, portanto, se nós quisermos vender mais do nosso produto atual aos nossos atuais clientes, ao nosso público-alvo, vamos fazer uma estratégia de penetração de mercado. No entanto, se estamos assim, vamos vender este produto público-alvo diferente, ou que está numa geografia diferente, vamos fazer um desenvolvimento de mercado, portanto, um novo mercado com um produto antigo. Podemos também dizer que temos um grupo de clientes que já nos compram, podemos desenvolver novos produtos que se encaixem neste grupo de clientes, e aí vamos fazer um desenvolvimento de produto. Por fim, podemos também ter novos produtos que vão atuar em novos clientes-alvo, e aí vamos fazer diversificação. E todas estas estratégias servem para crescermos o nosso negócio, que é um dos objetivos da matriz. Outro objetivo é gerir o ciclo de vida da indústria do produto. E aqui é um tema que eu vou falar no próximo vídeo, mas é muito importante perceber que as indústrias crescem, chegam à maturidade e depois decrescem. Por fim, damos também uma radiografia ao nosso contexto, aos produtos e aos clientes-alvo que temos atualmente, porque respondemos à primeira questão. Voltarei em breve. Muito obrigado! Tchau!